Atenção, atenção, porque vazou completinho na íntegra o filme The Flash. Eu ainda não li o vazamento, mas quero agradecer já de cara aqui no comecinho do vídeo o Luciano Teixeira do Podgeeks que me mandou aqui o roteiro do Reddit e é muito palpável, plausível que isso aqui seja verdade. Eu ainda não li, eu vou descobrir aqui agora gravando o vídeo junto com vocês a história do filme, quem aparece, quem é o vilão, o que acontece, o que não acontece. Eu tô passando mal, a verdade é essa, é o meu filme do ano e então se você não quer spoilers, você não deveria nem ter clicado no vídeo. Já se inscreve no canal, aciona o sininho porque a gente vai fazer a cobertura completa, né? Já estamos fazendo a cobertura completa desse vídeo, vamos lá. The Flash Movie começa com Flash e Batman perseguindo ladrões de bancos, aí é o Batman do Ben Affleck, né? Os ladrões explodem um hospital, Flash resgata os médicos e pacientes enquanto Batman captura os ladrões. Então, descobrimos que Barry ganhou seus poderes depois de ser atingido por um raio, enquanto investigava o assassinato de sua mãe em 2013 e estava presente na Batalha de Metrópolis, evacuando civis. Depois, em The Flash, Barry tenta, sem sucesso, libertar seu pai, Henry, além da prisão. Bruce Wayne o pega no tribunal e eles discutem Barry viajando de volta no tempo para salvar sua mãe. Bruce avisa Barry que é muito perigoso, mas Barry volta para 2001, de qualquer maneira, e rouba uma lata de sopa de tomate do supermercado. A mãe de Barry é forçada a ir a outra loja para que ela não esteja em casa. É forçada a ir na loja, né? Para que ela não estivesse em casa no momento do assassinato. Quando Barry tenta voltar para 2023, Dark Flash o ataca e ele acaba em 2013, onde encontra sua mãe viva e conhece seu eu mais jovem. Eu tô chocado! No começo do filme, a gente já vai se encontrar com o Dark Flash. O Barry do presente percebe que o Barry do passado não terá poderes, já que sua mãe está viva nessa nova linha do tempo e garante que ele o faça, mas também é atingido por um raio e perde seus poderes. Caracas! Aí ele vai perder. O General Zod chega à Terra e o Superman não está em lugar nenhum. Então os dois Barrys vão para Wayne Mansão, a mansão do Wayne, em Gotham City para pedir ajuda ao Batman. Em vez de bem a Affleck, ele encontra o Michael Keaton, aposentado e envelhecido. Barry percebe que ele acidentalmente emaranhava diferentes linhas do tempo quando mudou o passado e precisa consertar a linha do tempo. Bruce está relutante, mas em última análise concorda em ajudar e se adapta. Batman localiza quem eles acreditam ser o Kal-El, mas em uma base militar e entra para resgatá-lo. Em vez disso, encontra a prima de Kal-El, Zara Zor-El, que foi capturada quando criança e foi presa por toda a sua vida. Kara abandona o grupo ao atingir a luz do sol e ativar seus poderes, mas depois retorna para salvá-los dos guardas. Eles a levam de volta para Wayne Mansão e o Barry do passado desenvolve uma queda por ela. Ai meu Deus. Batman tenta restaurar os poderes atuais de Barry, eletricutando-o mais falha. Kara leva Barry em uma tempestade e ele é atingido por um raio e restaura seus poderes. Zod começa a terra formar a terra no deserto e os Flashes, Batman e Supergirl chegam para confrontá-lo, levando-o a uma batalha maciça. A batalha sempre termina com Batman e ou a Supergirl morrendo. Os Flashes viajam no tempo várias vezes para evitar isso sem sucesso. O Barry do presente percebe que este é um ponto fixo na nova linha do tempo, mas o Barry do passado se recusa a aceitá-lo e continua tentando até desaparecer na força da velocidade. O Dark Flash retorna e Barry percebe que é uma versão futura do Barry do passado, que se ressente do Barry do presente por mudar o passado. Meu Deus, que nó. Barry percebe que cometeu um erro grande e tenta correr de volta para desfazer suas ações, com o Dark Flash perseguindo-o enquanto ele considera Barry muito perigoso para viver. Assim como o Dark Flash, ele se prepara para matar Barry. O Barry do passado retorna de antes de sua linha do tempo e se sacrifica para salvar o Barry do presente, fazendo com que o Dark Flash desapareça. Sim, porque se o Barry do passado morrer, ele não existiu no futuro, então ele não é o Dark Flash. Então o Dark Flash não existe mais, meu Deus. Em 2001, ele coloca a lata de volta na prateleira e encontra Nora. Eles compartilham um momento de ternura antes que ele a deixe ir, sabendo que ela vai morrer. Tentando consertar o presente, Barry corre de volta para o presente, apenas para se encontrar em outro universo, onde encontra um Batman diferente, cujo rosto não é visto, deixando seu rosto ambíguo. O que, teoricamente, seria o Batman do universo do James Gunn, que não tem rosto porque o ator não foi escolhido. Há rumores de que o Batman do George Clooney estaria na cena pós-crédito e o Barry encontraria com ele, mas o George Clooney já foi citado antes. Achei que são poucas participações especiais, mas gostei, né? Não vou dizer que não gostei. Para mim, assim, particularmente, acho que faltou o Batman Cavaleiro das Trevas, né? Do Christian Bale. Mas, esse aqui é o Vazamento, com detalhes explodidores de cabeça. Pelos trailers, eu acho que o filme é isso aqui mesmo, galera. E eu tô animado. Eu tô animado. Eu gostei muito do Vazamento. Eu tava aqui me preparando. Eu tava chorando. Só com as críticas de Guardiões da Galáxia, eu tava me preparando pra gravar esse vídeo. Mas eu tive que parar tudo quando eu vi a mensagem do Luciano. Enfim, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha valido a pena ver os spoilers. A gente volta a qualquer momento com mais um vídeo aqui no canal. É isso. Descobrimos tudo sobre The Flash.